Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, me chamo Gabriela, vocês estão aqui no chá da tarde. Antes da gente começar, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar o like, compartilhar o canal com os amigos, a gente consegue cada vez mais pessoas diferentes. Assim como se você se interessar pelo livro que eu vou estar resenhando aqui, comprar usando os meus links aqui, estarão linkados aqui embaixo. Ou qualquer coisa online que vocês forem comprar, porque quando vocês compram usando os meus links, vocês não pagam nada mais por isso, porque eu ganho uma pequena comissão sobre a sua compra. Todas as minhas redes sociais também estarão linkadas aqui embaixo. Hoje eu venho treinar pra vocês uma resenha de um clássico, que eu demorei um pouco mais pra ler, porque eu fiquei com receio, justamente por ser um clássico, mas que eu não me arrependo nenhum momento de ter começado e terminado essa leitura, porque é muito, muito, muito bom. Se chama Flores para Algernon. Ele é um livro super curto, não só de ler, porque a leitura flui muito bem, mas sim também por conta da quantidade de páginas, e ele é muito, muito, muito rápido, realmente, a leitura dele. Nessa história nós vamos conhecer o Charlie Gordon, ele é o primeiro humano a passar por uma cirurgia de aumento de QI, que ela consta como uma cirurgia revolucionária. Até então, os cientistas só tinham testado em animais, e o último deles a obter sucesso foi um rato, que é justamente por conta disso que o livro se chama Flores para Algernon. O nome desse rato é Algernon, que mais pra frente, na leitura, nós vamos ver que vai se tornar, assim, um grande amigo do Charlie. O Charlie, ele, então, ele vai ser realmente esse primeiro humano a passar por essa cirurgia revolucionária, que ninguém sabe muito bem como vai ser essas consequências, se serão boas ou não para os seres humanos. Os requisitos para poder participar dessa cirurgia tinha que ser um humano, e já que ele já tinha testado em outros animais, inclusive macacos, pelo que eu entendi, e ele deveria ter um QI extremamente baixo. O Charlie aqui, a gente inicia a leitura, vendo que ele tem uma grande dificuldade na memória, ele aprende coisas, mas depois de alguns minutos ele esquece completamente. Ele é extremamente infantil, ele não tem esse amadurecimento, tanto emocional quanto na mente dele, né, no intelecto dele. E ele aprendeu recentemente a escrever, que foi uma das poucas coisas que ele aprendeu, assim, nesses últimos anos. Porque por mais que você tem que se esforçar, e você tem que se esforçar em ensinar ele, ele tem que se esforçar em aprender, ele não consegue. Então eles precisavam de alguém que tinha essa vontade de aprender, mas que não conseguia, que tinha um QI extremamente baixo. Se não me engano, ele começa aqui com um QI 60, mais ou menos. Os cientistas aqui tinham uma base de que eles acreditavam que iria funcionar essa cirurgia, ao ponto de sim aumentar o QI do Charlie. Mas eles não tinham... É uma medida de quanto iria aumentar e por quanto tempo iria durar. O Algernon, que é o carratinho, ele tinha durado, ele foi um dos animais que mais perdurou esse experimento. E aqui na história a gente já conhece o Algernon com essa bastante inteligência, entendeu? Então o Charlie está indo realmente para se aventurar nisso e em todo momento ele topa. Ele fala, não, eu quero ser inteligente, eu quero conseguir e eu quero ser uma pessoa normal, ele fica falando, né? E acaba realmente ultrapassando a expectativa desses cientistas, porque assim que o Charlie realiza essa cirurgia, ele começa a aumentar muito, muito, muito o QI dele de forma gradativa. E aí a gente vai acompanhando isso porque nessas primeiras narrativas a gente vai vendo essa evolução dele. Por quê? A narrativa dele aqui não é um erredo que nós estamos acostumados, é com base nos relatórios do próprio Charlie. Então os primeiros relatórios que a gente vê é antes de cirurgia, durante de cirurgia e pós de cirurgia, entendeu? Então esses primeiros relatos a gente vê que tem erros gramaticais, a gente consegue ver os pensamentos do personagem, o quanto são infantilizados, entendeu? O quanto é bobinhos em algumas situações aqui. E conforme ele vai aumentando o QI, a gente vai vendo a mudança de narrativa. Como ele observa, vai vendo também a mudança de perspectiva que ele tem do mundo. E assim que eu finalizar aqui a sinopse, eu falo pra vocês a minha opinião. Mas então a gente vai vendo essa evolução do Charlie e ele superando as expectativas dos cientistas. Ao ponto dele não ser, dele conseguir ficar inteligente até mais que os próprios cientistas. E que nem eu disse, conforme o QI dele vai aumentando, ele começa a mudar a sua perspectiva, né? Das coisas do mundo, inclusive com ele mesmo. E ele começa a ter uma nova visão do seu papel ali na sociedade. Começa a questionar a sua existência e começa a questionar a sociedade em si. Basicamente esse foi a sinopse e agora eu vou falar pra vocês as minhas observações e opiniões referentes à história. A primeira observação referente à história que eu tenho pra fazer é que ela é uma história muito sensível, assim. É muito delicado. Talvez as pessoas possam ter gatilhos com ela justamente por tratar de uma forma dura, assim, a realidade. De como pessoas com algum problema mental, que no caso do Charlie é esse atraso, sabe? De QI, atraso da fala, atraso da memória, etc. E como essas pessoas são tratadas realmente na sociedade, sabe? Com bastante preconceito, com... Às vezes elas chegam com ingenuidade e as pessoas não sabem como lidar isso. Então lidam com sarcasmo, com zombaria, entendeu? Em vez de acolher aquela pessoa. Então realmente é uma história, assim, bem sensível. Principalmente pra quem possa ter parentes, assim, ou convive com pessoas assim. Então eu acho que é uma história muito importante pra gente ler e justamente pra gente ter essa empatia, entendeu? Ver os dois lados da... Aqui o autor, ele cita pra gente esses dois lados, né? Da pessoa que... A gente consegue ver a visão das pessoas que tratam o Charlie daquele jeito. Claro que sempre pela perspectiva do Charlie, porque a gente tem os relatos. A gente consegue ver algumas pessoas que acolhem ele e a grande massa que não acolhe ele. Então a gente vê, quando ele vai começando a ficar inteligente, como ele vai percebendo isso. E a gente entra naquela discussão, né? Se todas essas pessoas conseguissem... Que tem, né, esse problema. Conseguissem perceber as pessoas à sua volta. Perceber onde está ali o seu convívio social. Como seria as outras pessoas lidando com elas? Porque a gente zomba... No caso, tem muitas pessoas que zombam de outras. Mas e se aquela pessoa se tocasse disso, entendeu? Por que a gente não zomba uns com os outros? É sempre as pessoas específicas. Porque a gente sempre faz isso só com essas pessoas, entendeu? Então ele vai fazendo a gente pensar sobre isso. Como essas pessoas são marginalizadas na sociedade. Outro ponto que eu acho muito interessante, que eu citei anteriormente, é a gente ver essa narrativa pelo ponto de vista do Charlie e dos relatórios. Porque a gente começa a perceber ele um Charlie inocente, que está convivendo com as pessoas ali, que acha que todos são seus amigos, que todo mundo gosta dele, que ele vê a vida de uma forma pura. E conforme a gente vai vendo o aumento de QI dele, conforme ele vai fazendo os relatos, a gente vê a mudança dele, tanto física quanto psicológica. A gente consegue ver que dos relatos, que chega a ser incômodo no começo, com tanto erro de ortografia, vai melhorando, entendeu? Outra coisa muito interessante também é essa mudança de perspectiva dele do mundo. Por conta dos relatos dele, a gente começa a ver mudanças sutis, como aprender a usar o ponto final, aprender a usar o ponto de continuação, as vírgulas, as exclamações, entendeu? Essas pequenas mudanças, a gente vai vendo ao longo da narrativa, por conta dele escrever esses relatos, e a gente vai vendo também a forma de narrativa, não só a parte gramatical, mas a forma de narrativa. E ver ele falar assim, nossa, o céu é tão colorido. E eu falo, não, o céu é colorido, porque o azul, ele vai brilhar, sabe? A gente vai ver na perspectiva dele, dele começar realmente a observar ao seu redor, observar as pessoas que convivem com ele ali, e observar o mundo, sabe? As cores do mundo, realmente o que são as músicas do mundo, o mundo em si, entendeu? E aí ele começa a ter, de maneira sutil, algumas lembranças, voltam a aparecer na vida dele, de quando ele era criança, ou ele começa a aprender as coisas e fixar, porque antes ele aprendia, mas daqui a cinco minutos ele esquecia. Ou então ele não conseguia se lembrar quem ele era e o passado dele, entendeu? E conforme a mente dele vai evoluindo, as suas memórias também vão, entendeu? Então ele começa a sonhar com momentos dele da infância, a lembrar coisas da infância, ou ele aprende a desenhar, por exemplo, e vai aprendendo coisas, e se reafirmando naquelas memórias, e começando a se entender, porque a gente, querendo ou não, o nosso passado faz a gente no presente, e o nosso presente vai fazer a gente no futuro. Então, tudo que a gente faz, ou a gente passa, tem como consequência o que nós somos e o que nós vamos ser. E ele, por não se conhecer nesse passado, ele não sabia quem ele era. Então quando ele começa a ficar inteligente, ele fala, nossa, mas quem eu sou? E aí é onde vem e vem dessas memórias, e ele começa a passar sem entender, a falar o que eu estou me tornando, né? E aí é muito doloroso, assim, as memórias dele, porque os livros se passam nos anos 60. Se hoje em dia a gente já tem muito preconceito, imagina nos anos 60. Então a gente começa a ver, junto com ele, as memórias dolorosas, porque a gente vai percebendo que ele sofreu muito bullying na escola, que as pessoas, realmente as crianças são muito maldosas em alguns casos, e não de forma, não de propósito. Eles fazem porque eles querem zoar, eles querem brincar, mas na verdade acabam machucando. Então ali muitos meninos zoavam ele, faziam bullying com ele, tipo, zoavam ele, sabe? E ele não entendia. Quando ele tinha esse problema, ele achava que estavam rindo com ele. Mas na verdade não estavam rindo com ele, estavam rindo dele. Inclusive ali no local de trabalho dele, etc. Então a gente vai vendo essas memórias dele, e a gente começa a ver esse preconceito dos colegas da escola, da própria mãe, né? Da família. Então você imagina o quanto a família naquela época deveria, queria esconder seus filhos, né? Porque pra eles na cabeça dele era ter uma vergonha, era não ter um filho normal, sabe? Na mente deles. Então a gente vê a mãe dele maltratando ele, agredindo ele, fala, você não pode... Tem uma cena que fala, várias cenas inclusive que a gente presencieia, que a gente lê, da mãe batendo nele, espancando ele de truque, porque ele fez xixi nas calças, por exemplo, mas ele não tinha controle sobre isso, porque ele ficava nervoso, então ele não controlava. Então a gente vê muito esse preconceito, as pessoas não sabendo lidar, a própria mãe não sabendo lidar, se autoculpando pela forma que ele está ali, mas tentando punir ele, porque achando que batendo, colocando de castigo, era só uma frescura dele, ou ele ia aprender, entendeu? E na verdade só criou mais traumas ainda. Outra coisa também que a gente percebe é essa ingenuidade dele com o mundo e com as pessoas indo embora. E aí ele passa de uma pessoa ingênua, que acha que todo mundo está rindo com ele, na verdade está rindo dele, para uma pessoa que é triste. A gente começa a ver que ele fica uma pessoa muito melancólica, muito depressiva, muito ansiosa, porque ele começa a ver que, na verdade, ele é sozinho no mundo, porque os amigos que ele achava que eram amigos, quando ele começa a ficar mais inteligente que os amigos, começam a tratar ele mal, porque, primeiro, ele mudou muito drasticamente, então ninguém estava adaptado, e porque nenhum ser humano aguenta ver outra pessoa ser melhor que ela, sempre tem essa questão de a gente ter inveja um do outro. Então os colegas de trabalho começam a se afastar dele, e ele começa a ver que ele é muito sozinho nesse mundo, porque a família abandonou ele, os amigos não eram amigos, e a infância dele inteira foi sofrendo bullying, então a gente começa a ver que ele fica uma pessoa mais depressiva, mais raivosa, mais explosiva, entendeu? porque ele amadurece a inteligência dele, a questão da inteligência, mas ele não consegue amadurecer tão rápido quanto a mente, a questão do sentimento, então ele não tem esse amadurecimento emotivo, então ele fica muito confuso, ele fica com essas alterações de humor, porque ele pensa muita coisa, ele quer amadurecer aqui na cabeça, mas no coração ele não consegue, então ele tem muito esse embate, de ficar muito depressivo, e isso porque no livro a gente vê que ele tem esse acompanhamento psicológico, que esses cientistas não abandonam ele, até porque ele é o experimento dos cientistas, então eles não abandonam ele, ele faz tratamento psicológico, ele vira e mexe, por isso que ele tem que fazer esses relatos, porque esses relatos são a base do estudo, para eles verem a evolução do Charlie, e verem os pensamentos do Charlie no dia a dia, então a gente tem esse acompanhamento ali, psicológico e tudo mais, mesmo assim a gente vê que não é o suficiente, essa questão dele ficar cada vez mais inteligente, mas ao mesmo tempo ele ficar cada vez mais solitário, a gente consegue fazer uma correlação com grandes mentes que nós conhecemos no mundo, que nós já tivemos conhecimento no mundo, que normalmente pessoas mais inteligentes são pessoas mais depressivas, e se a gente parar para pensar, é porque essas pessoas conseguem ver o mundo de uma forma diferente da gente, começam a ver o mundo pela podridão que ela realmente é, entendeu, porque vão sempre com um lado mais literal, na maioria das vezes, do que com o lado emotivo, então sempre vai ver as coisas de forma mais dura, de forma verdadeira, não vão se enganar tanto quanto nós nos enganamos, por conta do afeto, por conta da religião, a gente sempre se engana, e as pessoas normalmente vão de uma forma literal, então quanto mais forte elas vão em uma coisa, mais elas entram em contato com outras mais duras, com paredes ao seu redor, então elas sofrem e acabam sofrendo mais, então essa perspectiva mais literal da vida, acaba deixando elas mais solitárias, e é o que acontece com o Charlie, ele começa a ficar muito, muito depressivo, paranoico, e por aí vai, tanto que mais para o final do livro, a gente começa a ver ele se envolvendo com o álcool ali, porque ele não se aguenta, ele não consegue se entender, parece que tem dois Charles ali, o Charlie que ele está ali no momento, e o Charlie que ele foi, que é a questão mais ingênua, então ele fica nesse embate dele mesmo, e um refúgio que ele encontrou ali, foi o álcool, então a gente também começa, a gente consegue perceber como traumas da infância, mesmo que por exemplo o Charlie não tenha uma memória vívida dali, daquela reação, daquelas relações que ele tinha, daqueles processos todos, e só depois, como ele começa a crescer o seu QI, ele começa a ter essas lembranças realmente, aí a gente vê que mesmo assim os traumas ainda ficam, no subconsciente dele, por exemplo, ele não conseguir se aproximar de mulheres, ele ter muito medo de fazer vestir nas calças, coisas que ele não, o Charlie ingênuo não consegue explicar, mas que o Charlie quando começa a aumentar o QI, ele consegue sim estudar essas causas, perceber o porquê que está acontecendo aquilo ali com ele, então a gente consegue perceber na história, como os traumas da infância, por exemplo, a mãe dele batendo nele, a mãe dele punindo ele por qualquer coisa, ele fica com muito medo de errar, então essas, esse princípio de relação ali familiar, as relações que você tem na infância, eles vão te afetar muito, vão definir muito quem você é no futuro. Os cientistas, para terem escolhido o Charlie, eles precisavam dessas, dessas seguintes características, eles precisavam de um ser humano, com deficiência intelectual grave, com restrição da realidade, e dificuldade de aprendizado. E por último que eu tenho para citar para vocês aqui, é a questão da não humanização dos cientistas perante a ele, porque na cabeça dos cientistas, ele era um experimento, e quando ele começa a criar, esse amadurecimento intelectual, ele começa a perceber coisas ali, ele começa a perceber que ele não é um rato de laboratório, que nem um álgeno, mas os cientistas tratavam ele que nem esse rato de laboratório, porque quando o Charlie chega lá, ele é completamente bobinho, completamente submisso, e quando ele começa a criar essa, essa nova, né, personalidade, assim, começa a ter esse aumento do QI, ele começa a opinar mais, ele começa a debater mais, ele começa a criar tumulto, incômodo nesses cientistas, porque eles precisam de alguém que seja um submisso a ele, mas o Charlie não é mais assim, o Charlie quer se colocar como pessoal, principalmente porque o Charlie passa o QI dele, e o Charlie fica mais inteligente que eles ali, então ele começa a ver problemas ali na pesquisa, nessa pesquisa que os cientistas fizeram, então ele começa a opinar mais, ele começa a ser muito mais vaidoso, ele começa, só que por ele não ter esse amadurecimento emocional, assim, ele não saber lidar com muitas pessoas, ele é muito duro nas palavras dele, então várias vezes ele vai ofender, várias vezes ele vai falar a verdade na cara das pessoas, sem aquela questão de filtro, não vai ficar mentindo, então muitas pessoas ali ao redor dele, ele vai se sentir extremamente incomodado, porque ele vai ser justo pelo justo, e não tá nem aí pro nada, e aí esses cientistas também vão se incomodar com ele, porque, e o Charlie também vai se incomodar com esses cientistas, justamente porque ele queria que os médicos entendessem que ele era um humano, ele é humano, e ele era inclusive antes dessa cirurgia, e não que ele passou a ser alguém depois da cirurgia, ele era alguém antes, ele quer que as pessoas entendam isso, e os cientistas também, mas tem esse embaixo, entendeu, ao longo do livro. Então foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha, eu amei esse livro, ele é uma ficção científica voltada mais pra questão psicológica, e a gente consegue ver, né, tirar como um aprendizado, dessa leitura é que a consciência e a inteligência, eles são uma dádiva, e isso também pode ser uma maldição, né, no caso do Charlie, foi uma maldição, porque ele ficou uma pessoa extremamente, ele adquiriu, provavelmente, ansiedade, ele adquiriu depressão, paranoia, entendeu, ele começou a ficar muito mais vaidoso, então ele veio pro bem ali, pra ele se descobrir, mas ao mesmo tempo, não foi tão bom assim, entendeu, ele fala em alguns momentos no livro, que antes ele era uma pessoa feliz, a perspectiva de felicidade dele era diferente da nossa, mas ele era uma pessoa feliz, ele era um ser humano antes da cirurgia, entendeu, ele queria que as pessoas entendessem isso, mas é isso, eu dei 5 estrelas, eu favoritei esse livro, é claro que ele não vai abordar de forma científica, que as doenças que o Charlie teve, as doenças mentais que o Charlie teve, os problemas mentais, né, mas, até porque é um livro passando nos anos 60, então, provavelmente não tinha tantos estudos, quanto a gente tem hoje em dia, não tem muitas explicações biológicas, ou médicas, ou coisas assim, inclusive sobre esse experimento do Charlie, a gente vai vendo mesmo mais esse desenvolvimento do personagem, entendeu, essa coisa mais ficcional, essa coisa mais realista de como foi o procedimento, as consequências e coisas assim, a gente vai ficando mais por cima, até porque é um livro dos anos 60, então, a gente fica mais aberto, principalmente a gente fica mais aberto no diagnóstico do Charlie, será que ele era antes autista, o que que ele era, a gente não dá pra saber, a gente sabe que ele tinha realmente esse atraso, na questão da fala, da memória, etc, ele tinha que ir muito baixo, mas a gente não sabe o porquê, entendeu, então a gente fica meio, em aberto assim, essas abas, entendeu, mas foi um livro que eu gostei muito, eu dei cinco estrelas pra bater, e eu acho que, todo mundo deveria ler, por conta da empatia que ele gera, ele é muito, muito triste, mas ele é muito necessário, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado da resenha, e até semana que vem.